O número de mortos no desabamento do teto de um supermercado em Riga subiu para 45 nesta sexta-feira. A polícia informou que pelo menos 40 feridos recebem tratamento em hospitais da capital da Letúnia. Entre as vítimas estão três bombeiros, que morreram em um segundo desabamento durante as tarefas de resgate na noite de quinta-feira. O teto do estabelecimento desabou no momento em que centenas de clientes faziam compras. As autoridades se recusaram a divulgar uma estimativa sobre o número de pessoas presas nos escombros.